Fala, Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e temor. E, ó Senhor, nos meus passos dirige teu caminho, me faz conhecer a tua luz e paz. Ó Senhor, teu bem-me santifica, quero sempre servir-te em amor. Ó Senhor, salva, Senhor. O meu certo implica, pois desejo viver sempre dedicado ao teu querer. Ó Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e temor. Ó Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e temor. Ó Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e temor. Ó Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e temor. Ó Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e temor. Ó Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e temor. Ó Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e tem hora. Ó Senhor, guarda o meu certo crescimento? Amém.